A história de Henry Tudo começa no Halloween de 1982, em que é aberto um restaurante. E esse restaurante era muito badalado pelas pessoas, que falavam que esse restaurante tinha robôs que andavam. E esse restaurante possuía dois donos, que eram William Afton e Henry. William Afton era uma espécie de homem dos negócios. Ele cuidava de contratos, fornecedores, etc. E Henry cuidava dos robôs. Ele era a pessoa que estava por trás da mecânica dos robôs, dos circuitos, etc. Ele fazia roupas que uma pessoa entrasse nela e distribuísse abraços e entreteça as pessoas. E mesmo sem ninguém dentro dessa roupa, ela se mexia. O nome desse restaurante era Fredbear Family Diner. Henry e Afton colocaram dois animatronics, que eram Fredbear e Spring Bunny. Aqueles animatronics tinham uma única função, que era espalhar alegria e como podiam entrar pessoas lá dentro. Henry ensinou o Afton a usar a fantasia. Os dois filhos de Henry, que eram Charlie e Sammy, naquela época, começaram a frequentar aquele restaurante, porque o pai deles era o dono. E até que um dia, Charlie e Sammy estavam dentro de uma sala lá que ficavam os animatronics quando não eram usados. Eles estavam brincando de esconde-esconde. Quando a porta se abre, de lá sai o Spring Bunny, com alguém dentro da fantasia, que cercou os dois. O robô então pegou Sammy, e antes que ele pudesse fazer alguma coisa para se proteger, ele foi colocado dentro da fantasia e fugiu. E Charlie chorou muito com aquele sequestro. Spring Bunny conseguiu fugir e Sammy nunca mais foi vista. Depois da perícia ser concluída, decidiu-se que o assassino foi William Afton, já que era necessário uma habilidade enorme para usar a fantasia. Mas como não haviam provas suficientes, ele acabou sendo inocente. Três anos depois, é aberto um novo restaurante. A mulher de Henry o deixa, mas ele e Charlie continuaram com suas vidas. Esse restaurante era Freddy Fazbear Pizza, que tinha animatronics, porém não dava para entrar dentro deles. Os animatronics eram Chica, Bunny, Fox e Freddy, que entretinham com músicas e essas coisas. Lá, Charlie fez novos amigos. Eles conseguiram superar a perda de Sammy. E um dia, enquanto os animatronics estavam fazendo um show, eles apresentaram falhas, peças deles começaram a voar, e como toda a atenção estava voltada para eles, sem ninguém ver, cinco crianças são raptadas e levadas para fora do restaurante, que também nunca mais foram vistas. Dentre essas crianças estava Michael Bucker, que era um dos amiguinhos de Charlie. E Charlie se lembrava de ter visto uma figura daqueles animatronics da época da Family Diner, em que você podia entrar dentro. Um daqueles raptou Michael. E mais uma vez, crianças foram raptadas por alguém dentro da fantasia. E dessa vez, cinco crianças, que provavelmente foram mortas e nunca mais foram vistas. E mais uma vez, o principal suspeito era William Afton, mas novamente, as provas não eram suficientes. Mas dessa vez, William Afton nunca mais foi visto. Então, um dia, depois de Charlie ter ido para a escola, Henry fez ser o último animatronic que não se sabe qual é, mas se suspeita que seja a Baby, que tinha um propósito, matar o Henry. Ou seja, ele se suicidou usando o animatronic, e deixou Charlie para ser cuidado por sua tia. William Afton foi encontrado dez anos depois por Charlie. Porém, dessa vez, ele foi encontrado não como William Afton, mas sim como Dave Miller. E mudou seu nome para que ninguém soubesse de sua presença. O William também tentou raptar Charlie naquela mesma roupa de Spring Bunny. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Charlie ativou os Spring Locks, e o resto vocês já sabem, né? O corpo todo de William Afton foi cortado, e ele morreu. Bom, galera, esse foi o vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui o final. Se quiserem assistir a minha playlist com outras teorias de Five Nights at Freddy's, vai estar aparecendo aqui uma tela que vai redirecionar para você até a playlist, beleza? Falou, até a próxima. Fui! Fui! Oh, I'll fly away